Salve, salve rapaziada, mais um videozinho aqui pra vocês e bom, hoje mano, trouxe uma partida aqui muito épica, só quem vê sabe mano, eu fui pro lobby de Lamborghini, Ferrari, na verdade, eu fui pro lobby de Ferrari, um jeito muito especial que ninguém achava que podia ser, eu que inventei essa merda, se algum youtuber me copiar, eu te procuro. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com os amiguinhos, me apoia na loja, me apoia na loja, coisa do Suetan, ajuda demais rapaziada, é só ir lá na loja de itens, inscrever no Suetan, ativa o sininho do canal pra não perder nenhum vídeo e bora pro vídeo, amigos. Vamos lá então rapaziada, vou tá droppando aqui mano, nesse dropzinho aqui ó, rapaziada, o papo é o seguinte mano, eu fiz uns testes em live e descobri uma coisa tipo mano, absurda, eu duvido que alguém que tá vendo esse vídeo sabe. O que acontece é o seguinte rapaziada, pra quem não sabe, o Fortnite tinha uma ilha mano, que é a ilha do lobby, onde todo mundo começa, tá ligado, pra poder entrar as 100 pessoas e depois droppar na ilha, é aquela ilha lá, então. Tá vendo aquela ilha? A gente vai lá, eu vou ir lá e eu vou ensinar vocês hoje como ir lá naquela ilha e como você voltar ainda e ganhar a partida, beleza? Então mano, já se inscreve aí, deixa o like e bora pro vídeo mano, let's fucking go. Sempre vai ter uma máquina aqui de cura, então eu vou explicar pra vocês o que basicamente vocês vão ter que fazer. Pega aqui os mini, tranquilo. Você não vai comprar mini na máquina, você vai comprar atadura ou kit, tá? É um baia só, nem vou pegar esse baia mano, vou ficar chilling. O papo é o seguinte rapaziada, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que farmar muito rápido mano, tipo, não muito, mas um pouco rápido. Na verdade, você não vai poder levar atadura, tá rapaziada? Se alguém fez essa play, tá, fui eu que fiz em live pela primeira vez, que eu pensei, mano, por que eu não vou pra ilha? Eu acabei indo sem querer, eu juro pra tu mano, eu fui tão longe que eu fui sem querer mano, foi basicamente sem querer, nem era intenção. Bora lá então rapaziada, pra parte que todo mundo interessa. A gente vai fazer o seguinte mano, bora aqui, dropar essas ataduras, porque se a gente levar atadura, absolutamente a gente perdeu, tá? A gente vai fazer o seguinte, na verdade pode levar atadura, se não tiver kit, mas é melhor o kitzinho, tá ligado? Você vai pegar uma Lamborghini, e você vai ter que ir atrás de um galão, sabe aqueles galão? Esse aqui basicamente, que vai tá aqui, provavelmente, tá? Porque eles sempre tem um spawn. Você vai carregar, você vai encher o tanque, e agora a gente vai pra parte boa. Tá, você vai ter que caçar a ilha, a ilha tá lá. A gente já pode começar a fazer a rampa. A rampa vai ser basicamente assim, ó. Padrãozinha, tá ligado? Vou fazer de meia tapa pra galera não quebrar. Calma aí que eu não pensei direito não gente, calma aí. Tomara que chegue, amém. Tá, eu acho que assim já vai, tá? Eu acho que assim já vai. A gente vai ter que fazer uma curvinha com o carro, mas acho que dá de boa mano. Dá de boa. Tem 39 pessoas vivas? E bora lá mano. Eu que inventei isso aqui rapaziada. Original do Suetan. Prepara. Vem com nós. Ô, mas isso aqui é uma Lamborghini e é um Fusca. Meu Deus velho. Você vai encher a gasolina. Preparado. Apontar em fogo. É agora ou nunca. E você vai levantar o voo usando todo o seu nitro. E basicamente você vai falar. Ah, você vai travar no meio da parede invisível. Não basicamente. Olha o que acontece. Ai meu Deus. Chegamos. Então rapaziada, estamos aqui na ilha do Fortnite. E agora você fala. Por que você levou a gasolina, Suetan? Se você poderia ter levado mais cura. Rapaziada, a gente vai literalmente sair da ilha. Vai voltar pra partida. E vai ganhar. A gente vai encher o tanque. Rapaziada, eu pensei em tudo. Eu pensei em tudo. Vai lá tudo certo, tá? Vai lá tudo certo. Tô me sentindo maligno, velho. Mano. Caralho. Eu tô dentro do aeroporto, mano. Caralho. Pega a visão, meu parceiro. Pega a visão. Pega a visão. Pega a visão. Agora rapaziada, sabe o que a gente vai ter que fazer? Voltar de onde a gente chegou. Calma, rapaziada. Agora é uma coisa, mano. Se... Eu tô passando a cal. Se você errar na hora de subir, você morre. O cal vai cair no mar e você vai morrer. Eu não posso errar isso, não. Igual da primeira vez eu errei. Fé. Muita fé. Ai meu Deus. É agora. É agora que nós dá ali. Era isso. E agora você vai manter a velocidade aqui do carro e vai voando. Pode ir voando. Vai com Deus. E já já a duração da viagem é de 15 segundos. Tenho uma boa viagem. Meu Deus. Quase me acabei. Rapaziada. Chegamos na ilha. Finalmente, mano. Rapaziada. E essa aqui é a ilha de onde tudo começou. Olha onde eu tô, velho. Oh. Aonde nós chegou. Valeu a pena esperar. Prepara, rapaziada, que tá chegando o momento. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Turbulência. 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 Tá lá, meus amigos. Let's fucking go, velho. Meu Deus. Eu não tô acreditando. Eu tô em choque, velho. Caralho, eu não acredito que eu... Mano. Meu Deus. Nem a pau que isso dê certo. Tá vendo, rapaziada? Por isso você tem que me acompanhar na Twitch. Eu aprendi isso na Twitch, mano. Fazer um live todo dia. Live todo dia lá, 10 horas. Quem colar... O primeiro que colar lá, eu sigo. Falo mesmo. O primeiro que colar, eu sigo lá no Twitter. Rapaziada, agora só falta uma coisa, mano. Ganhar a partida. Calma lá. Que tem o Pedrinho e o Jorginho juntos fightando, mano. E a gente vai tentar fightar com eles e levar a vitória pra casa, mano. E se a gente conseguir matar eles... Tá vendo que um já tem Scar? E depois eu pensei que não tem Scar. Se a gente conseguir matar ele e ele tiver espaço também, já é um meio caminho andado. Vai ser muito bom. Tá? Acho que tem mais de um. Eu acho que tem mais de um. É óbvio que tem mais de um, né? Suetão. Nice! Calma. Ele tinha Scar e... Que que é isso, velho? Eu acertei o loot inteiro do cara. Ai. Calma lá. Tá. Ele tem tática, mano. Ele não vai me dar uma paulada de 150. Pelo menos eu acho. Ele não vai te dar uma paulada de 200. Mas ele vai andar reto do mesmo jeito. Tá? Ele vai andar reto do mesmo jeito. Ai, meu Deus do céu. Calma. É louco. Isso, meu filho. Você tá jogando a World Cup. Calma lá. A gente tem que tomar cuidado com esse cara. Nice! E eu vou dar a vida pra levar essa vitória pra casa, mano. Porque vai ser uma vitória épica. Imagina. Ganhei uma partida. Meu Deus do céu. Quase travei no tronco. Boa! Matamos ele. Pedrinho! Sou teu maior fã, irmão. Beleza. Matamos ele também. Calma. Imagina eu tô mais arrempado voando. Acho que eu paro de jogar o jogo. Calma lá. Eita, porra. Ó, eu vou logo dizer pra você, Peixotinho e companhia. Fica esperto comigo que eu sou perigo. Não disse. Full shield, spas e bazuca de cura. Toma 40. Isso deu mole. Bacana, viu? Fica desesperado não, tá? Que agora eu vou te macetar de paulada. Calma lá que tem apenas uma pessoa viva. Pelo amor de Deus, dê tudo certo. Meu Deus, que fase é essa? É arena ou casual isso aqui, meu Deus? Tá lá. Tá lá, meus amigos. E é isso aí então, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Compartilha com os amiguinhos. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso é muito importante, mano. É sério. Não custa dois segundos da sua vida se você não ficar... Mano, não se inscreve no canal. Pra você ver se não vou ficar puto com você não. Tá? Eu te procuro. Eu te procuro. Eu te procuro. Mas é isso aí, rapaziada. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.